Música Não, vou embora, vou embora, até porque se nesse caso a senhora não sabe me dizer nada sobre essa história mesmo, também acho que a senhora não vai se incomodar. Se eu chegar lá no Dr. Afonso Lambertini e contar que a senhora tem um filho que é um sósia perfeito do filho dele, que morreu, acho que não. Segunda-feira, 16 de agosto, Bárbara ameaça contar a Afonso que Edilásia tem um filho sósia de Paco. Otávio e Raí tentam fugir pulando o muro. Otávio se machuca na queda, Raí não o deixa sozinho e os dois são pegos pela segurança. Preta insulta Afonso, que a acusa Germana de estar acobertando seus inimigos. Edilásia acaba confessando que teve gêmeos. Afonso implora para Germana voltar. Germana nega amar Afonso quando Felipe pergunta. Paco empresta dinheiro para Sal. Bárbara leva Otávio embora para que ele não fique perto de Raí. Tó e Dionísio protegem Abelardo de Tina. Elinho se irrita com os milagres que Tancinha realiza. Sal se finge de louco para se internar na clínica e promete à Kika que os dois vão fugir. Raí quebra um brinquedo que Afonso lhe dá. Raí acorde Afonso, que chora copiosamente no chão e pede para voltar para perto da mãe. Edilásia pede que Paco viaje. Raí volta para casa. Raí parte Afonso. Raí parte Afonso. Legenda Adriana Zanotto